Hoje o assunto será atlético de Cajazeiras, que já definiu o nome do seu treinador, já chega com bomba, viu o que é? Ainda não estava definido até antes do programa, mas a gente já chegou aqui com essa informação e outras informações que a gente vai trazer no debate de hoje, ouvindo o presidente, o presidente que responde também aos torcedores. Não é mais novidade, o novo técnico do Truvão Azul de Sertão é Ederson Araújo. Um treinador que para mim é um dos melhores que passaram aqui pelo clube. Nos últimos anos? Nos últimos anos, se você for pegar o histórico dele, é o que teve maior aproveitamento frente ao clube, salvo engano, teve mais de 70%. Enfim, eu acho que é um cara que conhece a cidade, conhece o clube, conhece a competição, tem alguns acessos já na bagagem, isso conta muito. E eu tenho certeza que ele vem aí para a gente, estava até conversando com ele para buscar o que ele deixou escapar naquele ano que ele teve aqui, juntamente com os meninos. Eu acho que no detalhe, a gente não foi campeão e eu acho que dessa vez a coisa vai engrenar e a gente vai começar com a segunda divisão e quem sabe aí terminar na primeira divisão sendo campeão também. Se Deus quiser, é um processo, é um nome bom, um treinador que a gente pode até questionar alguma filosofia de trabalho dele, questionar alguma situação ou outra, quem eventualmente possa ter uma posição nesse sentido, mas em termos de resultado não dá para questionar o Ederson, porque nos últimos anos foi quem conseguiu levar o Atlético a duas semifinais, conseguiu participar de campanhas, de tirar o time até do rebaixamento, como naquele ano de 2018, que o time começa mal com o Índio, ainda sai, o Ederson assume o time no quadrangular da morte e consegue manter o Atlético na primeira divisão e o outro lado ainda muito positivo dessa contratação é saber que a indicação, que a opinião, que teve força para essa decisão foi o Neguinho do Mondrian e que certamente ele estará engajado, estará participando ativamente desse processo para reerguer o Atlético e colocá-lo de volta na primeira divisão. Pois é, garoto. Analisando o aspecto técnico da decisão da diretoria em optar pelo Ederson, a gente não tem o que questionar. É o último treinador do Atlético que nos últimos, acho que seis, sete anos, que teve o melhor resultado. Foi o cara que conseguiu levar o Atlético a duas semifinais, como você já bem mencionou, e foi um cara que, por um detalhe, aquele jogo contra o Campinense, que nunca vamos esquecer, o pênalti que o Marcinho perde, enfim. E é um cara que, por exemplo, comandou o Ferreira e todo aquele último grande elenco que o Atlético teve, que brigou por acesso, enfim, deixou escapar nos últimos momentos. Ali a história está aí para contar. E aí, veja só, é um cara identificado, é um cara que conhece a cidade de Cajazeiras, conhece o futebol paraibano, é um cara que estava recentemente aqui, tem a bagagem necessária, vindo, se não me engano, ele estava lá no... Esqueci o nome do time agora, lá perto de... São Paulo Cristal. Do São Paulo Cristal, que é um time que tem de angariar esses jogadores, até mais jovens, então é um cara que já tem um certo traquejo com esse objetivo da competição, que é uma competição sub-23. E aí, como a gente já vinha adentrando no outro programa, as contratações acima dessa idade precisam ser feitas de forma pontualíssima, sem margem para ele. Então, assim, é um cara que tem um traquejo já com jovens, identificado com a cidade de Cajazeiras e que, obviamente, é uma escolha muito sadia, é uma escolha que tem, ao meu ver, tudo para dar certo, não é uma aposta. É uma coisa, é um tiro certeiro, é um cara que já teve um bom aproveitamento aqui e já teve boas fases também em outros clubes da Paraíba. Então, eu acho o nome excelente, é um pontapé inicial, é muito válido por parte da diretoria do Truvão. Sobre essa questão dos jogadores, tem alguém em mente, vai ficar alguém no sub-20? Como é que está sendo essa escolha, garoto? Então, o projeto em si, ele requer cuidado financeiro. A gente não pode simplesmente inchar o elenco contratando jogadores caríssimos, até porque a gente não tem condições financeiras para isso. Quem acompanhou o nosso time em 2022, eu acho que já deve ter percebido que a gente nunca, eu acho que foi dar tanta oportunidade para jogadores da casa como a gente deu ano passado. Exemplo disso são atletas que foram titulares naquele último jogo contra o Botafogo, como o Biro Biro, Netinho, filho de Cie, que jogou, o Tales, que o apelido era Sorim. Enfim, fora os outros jogadores que ficavam no banco de reserva que também compunham o elenco na época. Mas, consequentemente, esse ano, a gente não pode errar, como você falou. A gente não pode dar um tiro no pé. Só que a gente tem que ter, sim, jogadores da cidade, jogadores da região para compor o elenco. Do sub-20, o nosso projeto inicial é que os atletas que se destaquem, eles possam compor o elenco e, se nos treinamentos ou nos amistosos eles se destacarem e for dar vontade do treinador, quem sabe eles possam ganhar a vaga de titular. Mas eu acho que quanto mais jogadores para compor o elenco, a gente que tiver da região, eu acho que mais barateado vai ficar os nossos custos.